Bom gente, com esse calor infernal que tá aqui, nós vamos mostrar umas roupas bem leves e todas em promoção, tá? Eu vou começar com essa malha podrinha, que é super gostosa no corpo, apesar de ter uma munguinha bem bacana, mas é bem fresquinho, ótimo de usar. Olha aqui, nós temos essas duas cores, tá? E outra de malha podrinha, que eu adoro essa malha, isso é super chique, é essa aqui ciganinha, que também nós temos nessas duas cores. Todas com 40% de desconto à vista e 30 pratos. Agora eu vou mostrar, tudo é malha geladinha, tá? Aquelas que adoram uma malha geladinha, o tecido, esse aqui ó, olha que delícia. Tem essa manguinha, na real ela é uma regata, gente, tá? Ela é uma regata aqui embaixo e tem essa manga, que é tipo um babado que forma uma manga. Fica um amor no corpo e bem sequinha, um comprimento super bom. Outra que é linda, olha esse tom aqui que lindo, é bem decotada, fica bem bonito o colo, porque o seio incomoda bem aqui embaixo dessa costura. Fica lindo o colo com essa blusa e o tecido, então, vocês não têm noção, é uma delícia. Outra blusa que é uma graça, essa aqui também, no mesmo estilo, ciganinha. Olha que amor o comprimento da manga. Pra quem não gosta de você, o braço, gente, isso aqui fica bem gostoso nesse calorão que a gente tá e bem elegante também. Olha que linda essa outra aqui. Essa aqui, a manga é um pouquinho mais curta, daí vocês podem regular aqui no decote. Também favorece bastante o colo, é uma blusa que fica bem interessante no colo. Todas elas, esse modelo, gente, valoriza bastante o busto. Pra quem tem bastante, pra quem tem um pouco menos, também fica bem bonito. Essa aqui, nós tínhamos a calça, mas agora só temos a blusinha. Ela tem um decote quadrado atrás e na frente também vão fazer esse biquinho aqui. Olha que graça de blusa. Isso aqui pra usar com jeans ou uma bermudinha, fica uma graça. Essa aqui são peças separadas, mas dá pra fazer conjunto. É a calça, tem malha bem gostosa, bem geladinha. E olha que amor a blusa. Usando assim, fica parecendo um macacão. E tem o decote quadrado na frente e atrás. E essa manguinha aqui, que dá todo um charme na roupa. Essa estampa aqui, bem vintage, que eu acho super elegante. E tá vindo no inverno também, esse tipo de estampa. Eu, particularmente, acho bem elegante. E a calça também, malha geladinha. A blusa, que daí não tem decote atrás. E esse decote veio esse nozinho aqui na frente. Usando assim, é um macacão, fica lindo. Ah, ele tem essa roupa, fica super elegante. E essa falsinha aqui, que também, bem fresquinha. Olha que coisa querida. Isso aqui, com qualquer regata, fica um charme. Com um tenizinho, uma sandalinha. Ótimo pra... Gente, ninguém tá aguentando mais esses calorões, né? Esperamos que passe meio rápido, porque acho que ninguém agenta mais. E olha aqui, esse vestido também é bem fresquinho. Ele acintura um pouquinho, é bem vazia. Esse aqui é outra estampa, e os dois são do mesmo modelo. Isso aqui não marca nada e deixa o corpo bem bonito, porque ele acintura um pouquinho. Olha atrás pra vocês verem. Ele dá uma acinturada e também não marca barriguinha, não marca estômago. Fica ótimo. Esse aqui eu acho um charme. Essa estampa é muito chique. Olha só que linda. É um vestido mais cavadão, esse pecote aqui. Isso aqui fica bem embaixo do busto. Ele é meio estilo sargoel, que ele abre um pouquinho aqui abaixo do quadril. É um charme esse vestido. E aqui esses dois, que também são do mesmo modelo, só que estampa diferente. E um é 46 e esse aqui é 48, tá? Eu vou dar os tamanhos pra vocês já. Esse aqui é 6 e esse 8. Mais longo, reto, um vestido, assim, super claçudo, que vocês usam em qualquer situação. Tudo, não esqueçam, com 40% de desconto e 30% a prazo. E tem coisas lindas aqui, não esqueça de dar uma passadinha. Antes de ir pra praia, dei uma corrida aqui, que tem umas roupas ótimas pra vocês levarem.